Olha a noção de peso. Então, estamos empatados em 1 a 1. Oi, eu sou o Laio. Olá, pessoal, eu sou o João. Então, pessoal, hoje o quadro é Desafio de Acertar os Pesos. Vocês devem estar olhando aí essa bagunça desses objetos aqui, né? É pra gente ver aí... Qual de nós dois conseguimos saber o peso aproximado, né? É, por quê? Porque o peso exato a gente não vai conseguir. Mas quem aproxima mais os pesos? Aí, pra isso, a gente tá com a nossa balancinha aqui pra conferir depois. E a gente pegou aleatoriamente esses objetos. Não sabemos quanto que eles pesam. E a gente vai ter que chegar aí mais perto. E quem acertar mais? Quem acertar mais vai ganhar 100 reais. 100 reais. E deixa eu te falar, viu? Nesses tempos, 100 reais faz diferença, viu? Não vai fazer nada, né? Mas faz diferença. Exatamente. Com certeza. Então, pessoal, está valendo a partir de agora. Vamos lá, Mais. Por qual que você vai começar? Vou começar pela caneca. A nossa caneca que saiu ali da nossa decoração, né? E aí? Pois é, né, pessoal? Esse aqui é puro chutômetro. Pessoal, eu fiz uma cagada ali. Eu peguei uma agenda ali. Ela esbrigou comigo. Não podia ter pegado essa agenda. Ele pegou a agenda de 2023, em vez de pegar uma agenda velha. Eu precisava de uma agenda velha, né? Eu precisava de umas folhas. Então, eu peguei a que tinha. Aí, ele pegou a nova. Então, vamos lá. Quanto que você colocou? 323 gramas. Eu coloquei 300 gramas. Ah, pelo menos, esse a gente foi bem próximo aí, ó. 300 gramas. E agora é a hora do peso. Vamos lá. Vamos chegar esses objetos aqui para trás. É agora aí. Carinha. Então, pessoal, eu vou falar outra verdade para vocês. Quando a gente teve essa ideia, eu falei assim, mas vamos escolher os objetos. Cada um escolhe tanto. Ela simplesmente chegou com os objetos prontos. Ou seja... Ele está querendo falar que eu roubei. Mas não roubei. Não. Mas eu cheguei mais perto porque por 3 gramas... Nossa. Eu estou descobrindo. Você pensou nisso? Não. Não pensei. Então, agora eu estou vendo. Por 2 gramas, na verdade. Ela colocou 323, 321. Não, não roubei. Mas, então, está um árvore para mim. João Paulo pode escolher o seu objeto aí. Vamos com esse casal de passarinho aqui. Que material é esse aqui, Lays? Para mim, uma ideia. Não chega a ser cerâmica não, porque ele... Nem vidro. Não sei o que é, não. É esquisito esse livro. Eu ainda não estou acreditando que ela era só por 2 gramas. Ela fez alguma coisa ali. Não tem base, não. Não. Pronto? Eu vou poder engolir. A minha também não ficou muito boa, não. Mas você vai falar aí. Eu vou fingir que eu não estou vendo. Porque ela está escrevendo em cima da mesa. Parece que... É, porque senão eu não vou poder escrever sem ser, assim, apoiado. Pronto. Vamos lá? Quantos gramas? 395. Eu coloquei 155 gramas. Não tinha nem esse. Se você acertar isso aí de novo, eu paro o quadro agora. Não. Não tem condição isso, não. Acho que eu tenho mais noção de peso do que você. Não. Se ela acertar... Não. A noção de peso da pessoa, gente. Né, Laís? Parabéns. Essa noção é muito... Gente, eu vou até mostrar o papel dela aqui de novo. 295. Olha a noção de peso. Então, estamos empatados em 1 a 1. Excelente. Muito bom. Passa para cá e traz... Agora, eu coloco o que eu vou escolher. Até a chave de carro vai parar essa mesa hoje. Eu vou escolher a chave. Ó. Vamos ver se ela tem noção de peso mesmo. Pronto? O meu foi 90 gramas. Eu fiz 20 gramas. Nossa senhora, hein? A diferença aqui está gritante. Meu Deus do céu. Vamos ver então, né, Laís? Pega aí para você pesar ela. 20. E você pôs como? 44 gramas. Eu fiz 20. 45. 40 e 90. É, está variando aqui. 44, 45 gramas. Realmente, Laís passou mais perto dessa vez. Porque o meu Deus tem um curso de diferença. O João Paulo deu 45 de diferença. Então, 2 a 1. Pois é. E para quem será que vai os 100 reais? Assista até o final, gente. E detalhe, já vai deixando aquele like e se inscrever no nosso canal, hein? Qual que você vai escolher agora? Vai, vamos com esse objeto aqui. Esse aqui é alumínio, né? É um objeto aí de, sei lá, de colocar frutos. É de coraçã. Essa aqui, de cara, é a mais pesada. Essa aqui você tem que saber, João Paulo. Você trabalha com alumínio. Você tem que saber. Eu já vou colocar aqui o quanto que eu acho que é. Porque se eu errar agora, já deu tudo errado. Esse aqui está igual a Copa do Mundo. Termina o sonho do Exxon. Pronto? Pronto. 650 gramas. 435. É agora. Gente, se eu não, é o seguinte. Ou empata agora, ou... Eu ganho. Eu já perdi os 100 reais. Eu já perdi os 100 reais. Mas eu acho que eu tenho mais noção do que a Laís. Vamos lá, Laís, pesar? Vai lá, Laís. 554. Então você deu 100 gramas de diferença. E o meu deu 121 gramas de diferença. E essa não foi errado, né, gente? Você quer conferir na calculadora? Quer. Vamos fazer na calculadora, porque nessas horas é hora do desempate. É hora do desempate. 555. 555 menos... 430. 125 gramas. Realmente, eu empatei o jogo. Eu vou só fazer a conta aqui, porque ela tá com essa careta de quem tá duvidando ainda. Minha seguinte... Por 95 gramas de diferença, gente. Você empatou. Eu quando empate a conta... Dois a dois. Dois a dois. E agora... E por último, o controle. Agora. Agora é que são elas. Controle. Controle da televisão. A Laís trouxe uns objetos bem esquisitos mesmo. A gente tem que ser aleatório, né, não? E eu ainda desconfio que ela... Sem eu ver... Olha, se eu tô errando com o que eu... Não, porque a primeira você ficou muito próximo. Não, mas que cara... Você comprou essa caneca e esse que te falou o peso dela? Não. Ó, pois é. Eu acho aqui que esse objeto aqui, ele vai ficar... Hum... No controle, cara. Bem difícil. Não, não sei o que eu coloco, né? Vou... Deixa eu verificar de novo. Muito esquisito isso aqui. Nossa senhora, viu? Meu Deus do céu. Eu não sei o meu, senhor. Então, lá? 220 gramas o meu... 220 gramas o meu... No... É agora, hein? O 100 reais. Vou deixar ele aqui bem na frente, aqui, ó. Ó. 100 reais. Não sei se tá pegando aqui, mas é 100 reais. Ah! Eu ganhei! Pra quem te veio, 100 reais. Isso que falou que eu tava roubando. Que eu sabia o preço do meu negócio. Ah, não. 100 reais é meu. Eu vou querer revanche. É meu. Porque eu quero esse 100 reais de volta. 100 reais é meu. Então, vocês já deixem no like. Já comenta aqui. Qual que vocês acertariam. Qual que vocês errariam. Faça essa brincadeira em casa. Porque ela é muito boa. E tem que valer, viu, gente? Tem que valer. Porque esse 100 reais é meu. E ela não vai ver. E deixa bastante like. Inscreve aí no canal. Pra vocês não perder a revanche. Porque eu vou voltar pra revanche. Porque eu quero 100 reais pra mim. E eu vou ganhar mais 100 reais. Pessoal, então... É isso aí, né? Já vai se inscrever no nosso canal. Deixando aquele like. E ativando o sininho. Pra não perder nadinha. Beleza? Ficamos por aqui. E aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau.